Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica-para-tudo.com Tudo bom? Tudo beleza com vocês? Bom, hoje não tem circuito, não tem projeto, não tem impressão 3D Porque hoje eu estou aqui para dar um feliz Natal Hoje, agora, véspera de Natal, dia 24 Aqui em Manaus é... são 19h34 agora Para quem está em horário Brasília, está 2 horas na frente Então pessoal, muito obrigado Queria agradecer a vocês, aos seguidores, aos inscritos do blog, do canal, do Instagram, do Youtube, do Face, tudo Obrigado por acompanhar o nosso trabalho Obrigado pela força que vocês estão sempre aí apoiando Dando aquela moral, dando aquela força total Tem uns que vem para dar um soco na cabeça E vocês, muitos, a maioria chega para dar aquele levanta Eu sou muito agradecido Fico grato de coração, vocês sabem disso Agradeço então As dicas, os conselhos, os comentários Inclusive as críticas construtivas Porque com isso também aprendo A diretora também vai, analisa Então nós, eu, Rodrigo Costa, em nome daqui, da diretora e do Rodrigo Em nome do Eletrônica para todos Agradeço a vocês, desejo um Feliz Natal E tenha uma ceia muito próspera Que esse ano de 2019 que vai chegar seja ainda muito melhor do que esse ano de 2018 Parece até um clichê que sempre é assim muito Mas a gente precisa ter esperança De que vai ser sim melhor Não esperança de ficar sentado esperando Da gente chegar lá e fazer A esperança de coisas melhores De que a gente também tem que sentar, levantar e fazer as coisas Então, é isso Gostaria somente de agradecer E vocês estão vendo aqui algumas peças Família eletrônica para todos Algumas peças impressas em plástico Uma arvorezinha de Natal Um Feliz Natal para vocês Uma ceia farta Muita comida, muita bebida Mas beba com consciência aí Quem vai beber bebida alcoólica Não vá dirigir E pessoal, com essa arvorezinha aqui Amanhã, dia 25 Vou tentar, junto da diretora Utilizar a nossa placa Roduíno Que é o Arduino Uno Standalone Feito em casa Colocar uns ledzinhos aqui Para acender em sequência Quem sabe Utilizar a nossa placa Então, é um Feliz Natal Já deixando a dica aí De que amanhã a gente provavelmente faz esse circuitinho Pega aí os melhores momentos Grava para vocês Para que aqueles que estão iniciando agora Nessa virada de ano Ah, Rodrigo, eu nunca ouvi falar de Arduino Para que todos possam aprender Aqui não tem nenhum doutor Mas todos podemos aprender juntos E utilizando a nossa placa Roduíno Fazer um circuitinho aqui Que vocês vejam que ela tem um monte de furinho Para botar um led piscando Fazer uma coisa bacana Simples, funcional E que a gente possa levar até para a nossa escola Colégio, faculdade Para poder ensinar os demais Então, pessoal Dá para juntar a impressão 3D Com eletrônica Com eletrônica embarcada Com eletrônica analógica Com eletrônica digital Com tudo é possível Então, meu muito obrigado Fiquem com Deus Muita prosperidade Muita saúde Na vida de cada um de nós De vocês Que nos assistem aqui Pela paciência Tá Por tudo de bom Que vocês me desejam Eu retribuo em dobro para vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Audio Jungle Audio Jungle